Mudando agora de assuntos, apaixonados por frutos do mar já podem comemorar. Começa nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, o Festival do Camarão e Frutos do Mar em Conceição da Barra. Esta é a sexta edição do festival, que começa nesta sexta-feira e segue até o dia 17 de outubro. O evento vai contar com a participação de mais de 26 restaurantes, sendo 17 de Conceição da Barra e 9 de Itaúnas. As expectativas são as melhores para este festival. Estamos trabalhando forte, confiando no público bacana que vai dar na cidade, pelo fato também de ser feriado. Esse festival traz para a gente um lucro, traz uma alegria, traz um conforto para a turistada que venha conhecer nosso município. Ao todo, serão mais de 30 pratos diferentes à base de peixes e frutos do mar. A nossa expectativa para o Festival de Camarão deste ano está muito boa. Acreditamos que a cidade vai estar lotada, porque as pessoas estão ansiosas para sair de casa, para deliciar com os pratos que estão sendo ofertados. E a cidade está muito bonita. A cidade litorânea possui um visual encantador. E nesta semana, completou 130 anos de emancipação política. O festival promete movimentar o feriado do dia 12 e segue até o próximo final de semana, finalizando no dia 17. E por hoje é só, Cláudia. Eu volto com você no Estúdio em Linhares. Uma excelente noite a todos.